Alguma coisa acontece e você entra em um sono profundo, a ponto de ser dado como um morto. Horas ou dias depois, você acorda em seu caixão durante o funeral. Ou pior, acorda no necrotério. O que fazer? Aqui é a Lara Brito e hoje eu vou te contar os casos em que as pessoas acordaram depois da morte. Primeiro, imagine esse cenário surpreendente. Você está procurando sua avó e a encontra na cozinha fazendo uma refeição. Conseguiu perceber a surpresa no meio de tudo isso? Não? É porque eu não mencionei um detalhe. Cinco minutos antes, a sua avó estava morta, deitada no caixão e tudo, e o corpo dela desapareceu de repente. Por isso você foi procurá-la. Por mais que essa situação pareça ter saído de um roteiro de filme de comédia, tudo realmente aconteceu com a família de Li Xinfeng, que tinha 95 anos na época. A história se passa em 2012, na província chinesa de Guangxixi. E tudo começou quando um vizinho a encontrou imóvel e aparentemente sem respirar em sua cama. Isso por si só já levantou uma hipótese de que ela havia falecido. E a ideia acabou sendo reforçada quando o neto dela tentou acordá-la. E nada. Não importava quantas vezes o rapaz a empurrasse ou chamasse. A idosa não se movia e, muito menos, demonstrava reações. Como ela tinha tropeçado duas semanas antes e havia sofrido um ferimento na cabeça, muitos parentes fizeram a ligação de que o acidente tinha a ver com a morte. Mesmo sem que o corpo estivesse frio, o neto organizou os preparativos para o funeral e decidiu manter o caixão em sua casa durante alguns dias para que os membros da família pudessem comparecer e se despedir. Dois dias depois de ser encontrada, Xinfeng já estava em um caixão. E depois de quatro dias com o caixão aberto em casa, o rapaz retornou de algum lugar. E cadê a idosa? O que mais me impressiona é que ninguém percebeu que a aparência de Xinfeng não mudou praticamente nada para uma pessoa que supostamente estava morta. Seja como for, o pânico se instalou na família ao encontrar o caixão vazio e bastou uma olhada na cozinha para encontrar a idosa sentada em um banquinho enquanto cozinhava. Um médico da região a examinou e disse que ela sofreu uma espécie de morte artificial em que o corpo ficou quente, mas a respiração para. Vai dizer que não é estranho. Enquanto isso, para Xinfeng, ela simplesmente estava em um longo sono e decidiu preparar algo para comer, porque acordou com fome. Ainda bem que a cultura deles demora para enterrar, não? Se você achou essa história bizarra, então se liga na próxima. Uma idosa russa de 61 anos foi dada como morta duas vezes e quase chegou a haver uma terceira. Em uma das ocasiões, Hardy Ludmilla Stablitskaya foi levada para o hospital em novembro de 2011, porque havia passado mal. Até naquele momento, nada fora do comum, na medida do possível. Foi então que a filha dela, Anastácia, ligou para a instituição médica para saber como estava a mãe e recebeu a triste notícia de que ela tinha falecido. Receber a informação foi um enorme baque. A Anastácia se sentiu devastada e logo tratou de dar início aos preparativos do funeral e informar amigos e familiares sobre a morte da mãe. Para os gastos com flores, sepultura e caixão, ela gastou pouco mais de 1.200 libras de serlinas na época, o que acabou sendo totalmente desperdiçado. Ao chegar no hospital para buscar o corpo da mãe, ela foi avisada que deveria esperar, pois os médicos ainda precisavam fazer uma autópsia. E foi pouco tempo antes do exame que ela deu sinais de vida. Imagine só a surpresa da moça. A mãe de Anastácia contou que a única coisa que se lembrava era de estar no hospital um dia e acordar no necrotério três dias depois. E a explicação para isso? Acontece que Hardy tinha um histórico com problemas cardíacos, o que pode ter enganado os médicos num primeiro momento. E em 2012, ela foi internada mais uma vez no hospital e teve uma suposta morte. Mas os médicos já sabiam do caso dela e conseguiram trazê-la de volta à vida poucas horas depois. Agora imagine que um belo dia você não acorde na sua cama em sua casa, mas sim dentro de uma gaveta refrigerada de um necrotério. O que você faria? Essa situação aconteceu com um sul-africano que não teve o nome revelado. E ele não viu outra alternativa a não ser gritar por socorro. Depois de sofrer um forte ataque de asma e ser dado como morto por não ter sinais vitais, o corpo do cara acabou sendo mandado para o necrotério pela família. E um dia depois que ele foi colocado na gaveta, funcionários começaram a ouvir gritos de socorro dentro dela. Se coloque no lugar dessa pessoa, do mesmo jeito que eles, eu pensaria na hora que era um fantasma. Todo mundo ficou com medo, inclusive o dono do necrotério, que chegou a chamar a polícia para lidar com a situação. Quando os oficiais chegaram, a gaveta foi aberta e o homem encontrou a liberdade. E ao que parece, ele estava muito pálido naquela altura do campeonato. O cara foi levado para um hospital próximo, ficou em observação por pouco tempo e logo foi liberado. Já a família ficou sabendo da notícia enquanto preparava o funeral. E aí você me pergunta, mas Lara, a família não confirmou a morte do homem? É uma ótima pergunta. E a resposta é não. O caso é tão bizarro que até o porta-voz do Departamento de Saúde emitiu uma declaração dizendo a importância de uma confirmação oficial sobre a morte de um parente antes de simplesmente levá-lo para o necrotério. Outra história também aconteceu na Rússia, só que essa não teve um final feliz. Fagiu Muka Mizanov, de 49 anos, foi declarada morta pelos médicos em 2011. A família então organizou todos os preparativos para o funeral e deixou o corpo da mulher em um caixão para que os familiares pudessem vê-la uma última vez antes do enterro. Até aí tudo bem, certo? A questão é que horas depois, ela acordou de repente e não só viu que estava rodeada por centenas de parentes chorando, como também estava em um caixão. Ao perceber que estava prestes a ser enterrada por engano, enquanto na verdade ainda estava viva, ela começou a gritar e passar mal. O marido a levou às pressas para o hospital. Ao chegar lá, apenas 12 minutos depois de acordar, ela sofreu um ataque cardíaco e acabou falecendo. Dessa vez, de verdade. Muito trágico, você não acha? Uma história parecida aconteceu no Zimbábue, mas dessa vez houve um final feliz. Bridgerton Dama Zante, de 34 anos, foi dado como morto depois de passar um bom tempo doente em casa. A família organizou um funeral tradicional e deixou o corpo dele em um caixão para que conhecidos e familiares pudessem se despedir. O problema é que enquanto o chefe do cara seguia na fila para dizer adeus, ele percebeu que o suposto falecido estava se mexendo. Bastou alguns segundos e depois Bridgerton acordou de seu sono mórbido aos berros, muito assustado. Como é de se imaginar. Quem estava presente na cerimônia levou um baita susto e alguns até saíram correndo por imaginar que o homem tinha voltado dos mortos como um fantasma. Só que não demorou muito para que eles entendessem o que realmente aconteceu e levassem Bridgerton para o hospital, onde ele ficou em observação durante dois dias e logo voltou para casa. O próximo caso é ainda mais bizarro, porque envolveu até mesmo aquele endurecimento dos músculos que acontece com cadáveres. Em 2008, uma americana chamada Val Thomas, que tinha 59 anos, sofreu dois ataques cardíacos e ficou sem ondas cerebrais por cerca de 17 horas. Depois que o coração parou e ela ficou sem pulso, os médicos a mantiveram em uma máquina de respiração, mas parecia que não havia mais jeito, já que o corpo dela estava começando a endurecer. No hospital, os médicos decidiram colocá-la em uma máquina especial para induzir a hipotermia por 24 horas, pois assim eles poderiam aquecê-la novamente depois. Só que de nada adiantou e o coração de Val parou outra vez depois do procedimento. A família não viu outra alternativa a não ser desconectar os tubos que a estavam mantendo viva, deixando apenas um ventilador especial enquanto discutiam sobre a doação de órgãos da mulher. Só que como em um milagre, Val simplesmente acordou 10 minutos depois e começou a falar. A surpresa só não foi maior do que a informação que a família recebeu depois que a mulher foi examinada por outros médicos. Ao que parece, mas nada de errado foi encontrado no corpo dela. Dá para acreditar nisso? Para a família, tudo não passou de um milagre divino. Mas e para você? Será que ainda não havia chegado a hora dela? Me conte aqui nos comentários o que você achou dessa e das outras histórias. E aproveita para contar alguma coisa bizarra também. Um beijo. Tchau!